Oi, tudo bem? Eu quero convidar você para assistir agora o papo incrível que eu bati com a Gabriela Romeu. A Gabriela é especialista em brincadeiras, ela criou o Mapa do Brincar, onde ela fez uma pesquisa imensa de brincadeiras pelo Brasil inteiro. E esse Mapa do Brincar está disponível com todas essas brincadeiras, eu vou deixar o link para vocês aqui e também na descrição desse vídeo. A Gabriela publicou esse Mapa do Brincar pela Folha de São Paulo e ela também é autora desses dois livros, Terra de Cabinha e Lá no Meu Quintal, que eu super recomendo. Mas mais do que isso, pela sua experiência, a Gabriela conseguiu ver como é que acontece a brincadeira no Brasil todo, com todos os seus regionalismos, como é que a brincadeira traduz a nossa cultura, como é que a brincadeira traduz vários aspectos da sociedade brasileira, tanto aspectos bons, quanto aspectos que a gente precisa melhorar, como por exemplo a discriminação e o racismo, e como é que a gente pode lidar com isso. Vale a pena assistir a entrevista inteirinha, que vai começar logo depois da vinheta. Eu sou jornalista há mais de 20 anos e trabalho com a infância. Sempre andei pelo território da infância, eu digo, né? Porque, como jornalista, eu tive a oportunidade de transitar nesse universo infantil por diferentes vias. E uma delas foi o Brincar. Quando eu trabalhava na Folha de São Paulo, e lá eu editei o Caderno Folhinha e trabalhei ali durante algum tempo, ainda trabalho hoje e escrevo sobre teatro infantil no Guia da Folha. Mas trabalhando na Folha de São Paulo, quando a gente ia pensar a pauta para as crianças, vinham muitas, claro, as pautas sobre as brincadeiras. E quando eu trazia isso para a minha chefia, era sempre assim, ah, mas a criança não brinca, ah, mas brincadeira, amarelinha. E eu ficava assim, muito intrigada, né? Com esse olhar do adulto para a infância, achando que a criança, claro, ela está muito exposta à tecnologia, a todo esse contexto que a gente vive contemporâneo, mas como se ela não tivesse mais uma ligação com esse universo da brincadeira. E aí veio a ideia de fazer o Mapa do Brincar na Folha de São Paulo, que é um grande acervo das brincadeiras pelo Brasil. Eu coordenei esse projeto, reuni vários pesquisadores do Brincar, como a Adriana Fridman, que foi minha parceira, a Renata Meirelles, que é do território do Brincar. E aí a gente reuniu outros pesquisadores, como o Grande Piosque, Viride, Ortélio, né? Que são os grandes pesquisadores do Brincar pelo Brasil. Então a gente fez uma convocatória para que as crianças mandassem suas brincadeiras. E aí foi uma grande campanha pelo Brasil, as escolas participaram, a gente recebeu mais de 10 mil participações. Isso foi uma primeira fase. Depois, eu junto com uma equipe, eu viajei pelo Brasil e a gente recolheu outras brincadeiras. E esse projeto, dentro da Folha, fazendo um jornal, fechando toda semana um tabloide, que era a Folhinha, que infelizmente não existe mais, a gente fez um grande acervo do Brincar no Brasil no início do século XXI. Então foi um projeto muito significativo. E foi um projeto sem volta, porque eu não tinha mais como não continuar pesquisando essa linguagem tão importante, né? Tão fundadora da infância que é o Brincar. Então em 2011, quando eu me desliguei como CLP da Folha de São Paulo, hoje eu sou colaboradora, eu criei o projeto Infâncias, junto com uma outra jornalista, que é a Malene Perê, uma jornalista mineira, que a gente se encontrou na Folha de São Paulo. E a gente criou Infâncias, convidou um fotógrafo cearense, que é o Samuel Macedo, para que a gente pudesse fazer várias impulsões pelo Brasil. E num outro tempo, que não era o tempo da pesquisa do jornal, que era muito acelerada, que a gente pudesse conviver um pouco com as crianças e a partir dali trazer narrativas das crianças, a partir dessa questão desse tema que é o Brincar. Mas na Infância, a gente não pesquisa apenas o Brincar, o que não é pouco, né? A gente também traz os cotidianos, os imaginários e os cotidianos, porque, na verdade, os brincares, os imaginários e os cotidianos, eles estão muito complicados, né? Então a gente pesquisa isso. E aí sai esse primeiro livro, na verdade, voltando assim, então saem alguns livros, como Terra de Cabinha e o mais recente, o Lá no Meu Quintal, que traz as Brincadeiras de Norte a Sul do Brasil. O Brincar, as Brincadeiras, elas não têm fronteiras, elas rompem territórios, né? É como essa ideia hoje, que a gente vive territórios, na verdade a humanidade, né? Ela não é territorializada desse jeito como a gente entende hoje, o Brincar, ele também é assim, ele rompe fronteiras. Então você vai ver as mesmas brincadeiras em diferentes lugares, em diferentes contextos, contextos, né? As mesmas brincadeiras em diferentes lugares, em diferentes contextos, mas com outros sotaques, com outras materialidades, com outras proposições que o entorno também oferece, né? A geografia, ela traz indicações pra esse brincar. Então, é claro que a gente vai ver, pelo Brasil inteiro, as crianças brincando de pega-pega. Os pegas e os escondes, né? Eles são populares em todo o Brasil e, claro, no mundo, né? Mas eu vou falar do Brasil, que é por onde eu tenho andado e pesquisado. Mas se você vai pro Norte, se o pega-pega lá é pira, né? E não pega-pega, né? Ele também acontece na água, o que também pode acontecer aqui, no contexto urbano, na cidade, nos condomínios, né? Na piscina, né? Existe o pega-pega na água. Mas, enfim, então, os lugares, eles vão trazendo indicações, né? Se você vai pro Vale do Jequitinhonha, e você vê aquele chão de terra batida, aquela terra vermelha, um convite pra sentar e construir carrinhos. Se você vai pro Norte, você não vai ver muitos carrinhos, mas você vai ver barquinhos feitos com uma diversidade de plantas e topos de árvores e materiais e restos dos quintais. E você vai ver aviões, né? São referências muito fortes no cotidiano dessas crianças. Então, ou seja, a geografia, né? Mas o contexto em que essa criança, o contexto sociocultural, ele vai trazer muitas indicações pro brincar. Se você vai pra uma comunidade quilombola, tive recentemente, lá no meu quintal, a gente traz um dos capítulos, fala da comunidade quilombola Cacará. E essa comunidade, tive a oportunidade de voltar agora, pra fazer a devolutiva do livro. E quando eu cheguei lá, junto com algumas outras pessoas que também queriam fazer essa entrega tão especial, a gente chegou e a matriaca desse lugar, que é a Bisunga, que é o nome de um beijador pequenininho, e uma grande liderança quilombola, tava um pouco desanimada, meio triste, enfim, o cotidiano nem sempre é fácil, principalmente em lugares de muita luta, como uma comunidade quilombola. Mas logo eu falei, Bisunga, então, eu trouxe o livro, tem um grupo de pessoas, será que a gente pode brincar? E ela falou assim, ah, não sei, a gente não avisou ninguém, será? E eu falei, ah, vamos brincar a gente, então. Então a gente fez uma roda e começou a brincar. E nisso, a comunidade foi chegando, as pessoas foram chegando. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Num lugar em que o senso comunitário flote, em que a gente faz as coisas junto, junto, né? Brincar em roda é algo que se reflete. Então isso se dá, isso é presente, né? Então, numa comunidade quilombola, em que você senta em roda pra discutir questões políticas, você também senta em roda pra brincar. Então sim, todas essas questões socioculturais, históricas, vão refletir no cotidiano das crianças e nos brincares. A cidade vive também isso numa outra ponta, né? Eu não gosto de muito de dizer, eu não sou muito apocalíptica no sentido, acabou a brincadeira na cidade, as crianças não brincam. Acho que a gente pode olhar por vários lugares. Eu não olho por esse, assim. Eu acho que brinca, eu acho que existem vários vestígios. A gente pode caçar, a gente pode procurar, a gente pode brincar dentro de casa, em cima do nosso tapete, né? Mas claro que a gente tem um cotidiano mais apressado, mais fragmentado, mais individualista, né? Uma vida mais, enfim, sou eu, minha família e as minhas questões, o meu cotidiano. Isso reflete na brincadeira. Será que... Então, é mais difícil a gente sentar em roda e brincar. Então, por isso que é importante a gente trazer essas experiências, ele avançou um pouco, né? A gente pode voltar nessa questão, essa pergunta, se você achar que precisa falar um pouco mais. mas eu acho que é por isso que sim, é importante a gente compartilhar repertórios, experiências diversas de brincar. A gente criar outras oportunidades. Porque existe um brincar que ele brota no contexto, ele brota no nosso cotidiano. Ele é aquela oferta que a gente tem, né? Então, a gente vive na cidade, a gente é uma sociedade de consumo, então nas nossas casas tem muitos brinquedos, tem muitas coisas, tem muito plástico, muito... A gente tem isso. Isso é dado no nosso contexto. Como é que a gente pode também transformar isso, criar outras oportunidades? Porque andando pelo Brasil, o que eu aprendi, e aí isso... Eu trago um pouco para a minha experiência, né? Como mãe, é que... Como é que a gente cria outras oportunidades para as crianças nas cidades, né? Outros contatos com outras materialidades. Lá no meu quintal, ele traz um pouco isso, né? Então, um quintal com água, um quintal com terra, um quintal mais urbano, né? O que que são, o que que esses contextos, o que que esses lugares oferecem para essas brincadeiras? Então, além do dado, o que que a gente pode transformar e oferecer e trazer, né? Para ampliar essa extência de infância das crianças. Por meio do brincar, a gente comunica muito quem a gente é. A gente transmite, né? Não tem como. O brincar, ele nos deixa... Ele desnuda um pouco isso, assim, de certa forma. Então, nós como adultos, quando brincamos com as crianças, nós deixamos de ser adultos, né? A gente é adulto, mas com uma memória de criança, né? Com a nossa memória, com a nossa experiência de infância. Como dizem muitos filósofos, né? A infância, mais do que um tempo, de uma questão de temporalidade, ela é uma experiência. E ela é uma experiência que a gente carrega. Então, o adulto, ele pode se conectar com essa infância. Então, ele vai dizer quem ele é. Ele pode trazer as brincadeiras no seu tempo. E eu acho que os adultos precisam entender o quanto isso é importante e fundamental na relação com as crianças. O quanto que o seu repertório é fundamental. Por que que eu não posso trazer as brincadeiras, né? Por que que eu não posso trazer, não? É muito importante trazer as brincadeiras que eu aprendi, por exemplo, com as minhas tias. Porque eu cresci num quintal com muitos primos, né? Eu tenho sete tias. Todas mulheres e mineiras e contadoras de histórias e tal. E elas traziam um repertório de brincadeiras delas. Contavam as brincadeiras. Às vezes, era conversando. Às vezes, era indo lá no pé de mamão, pegando talo e fazendo bolinha de sabão. Então, esse nosso repertório, esse nosso legado é super importante transmitir pras crianças. E a gente pode ampliar também como adulto. A gente pode aprender outras coisas. A gente pode trazer outras brincadeiras. Mas trazer aquilo, o brincar, a melhor brincadeira é aquela que a gente gosta. É aquela que é verdadeira. Essa brincadeira que é a mais importante de brincar com as crianças. Com os seus filhos. Por isso que eu não acredito tanto em ensinar a brincadeira. Acho que a gente pode sim compartilhar repertório. Ele é importante. Mas, mais do que isso, é importante a gente brincar daquilo que é verdadeiro pra gente. A gente se coloca... O brincar, ele coloca uma verdade na frente, assim. Então, tem que ser verdadeiro. Tudo brota no brincar. Tudo brota durante a brincadeira. inclusive a estrutura racista em que a gente vive, por exemplo. Inclusive as diferenças sociais. Isso, inclusive, aparece como registro em algumas brincadeiras. Que hoje a gente está revendo isso, repensando. O que é hoje brincar com escravos de jovens? O que é brincar disso hoje? Nos faz, nos traz outras provocações. Mas, enfim, as brincadeiras, elas deixam transbordar todas essas questões. Quando as crianças estão juntas, acho que isso também aparece. Aparecem as diferenças. Mas eu acho que... E aí eu posso falar um pouco delas, mas eu acho que também aparecem muito as questões... Não sei se universais, mas os... Onde a gente se encontra. Acho que nas brincadeiras também aparecem os nossos encontros. E aí vem a empatia também. Também pode surgir na diferença, mas eu acho que é quando a gente se encontra e a gente vê que a brincadeira coloca a gente no mesmo patamar, numa mesma escala, buscando o mesmo objetivo, às vezes, todo mundo está ali para algo que é muito simples. É para simplesmente se divertir, estar junto, se conhecer, dar as mãos, dar uma risada. Isso nos coloca muito próximos. Então a brincadeira, ela tem esse poder. Agora as diferenças, elas também brotam. E eu acho que as crianças percebem sim. Acho que é possível perceber o outro, é possível aprender mais do outro. Inclusive, isso pode ser um exercício bem importante. A gente se reconhecer de forma diferente por meio do brincar. Não acredito que seja... Não acredito não. Eu acho que é importante tomar cuidado para que não se crie distanciamentos e não coloque o outro como exótico. Não existe a brincadeira quilombola, a brincadeira ribeirinha, ou a brincadeira urbana. Existem brincadeiras. E elas brotam em diferentes contextos. Com essas... Com esses... Delineamentos diversos que vão acontecer. Bom, o que eu estou dizendo com isso é... Não acho que a gente vai jogar essas cantigas no lixo, assim como eu não acho que a gente deva queimar os livros do Montero Lobato com todas as questões que eles suscitam na gente hoje. Mas eu acho que é olhar para tudo isso com mais perguntas do que com certezas. E com muita empatia porque eu acho que isso envolve... Acho não, né? Isso envolve a dor de outras pessoas. E estamos no meio de um debate, né? Acho que estamos no meio de um debate em que as questões raciais chegaram finalmente na branquitude, né? Brancos como nós. em que estamos parando para pensar sobre tudo isso. Acho que é um momento de muita desconstrução. Eu sinto isso, assim. Então, claramente, a gente sabe que muitos versos das brincadeiras, muitas estruturas de brincadeiras são autoritárias, são racistas, são classistas, fazem questões de gênero. Então, tem uma coisa que é da natureza, mas tem uma coisa que é da cultura. Como é que a gente lida com isso no contexto da infância? Então, vamos olhar isso com calma, vamos trazer perguntas. Se for brincar disso, que isso seja falado, que isso seja lembrado e que a gente saiba com que grupo isso está acontecendo. Então, acho que é momento de ver, não, inclusive, para o universo do brincar. Esse universo em que a gente é, é o que a gente é. Isso é o que eu mais ouço dos adultos. Mas, quando a gente vai para o contato, para o diálogo, para a conversa, para o encontro com as crianças, a gente vê que não, que elas brincam. Elas brincam não. Agora, qual que eu acho que tem que ser a contribuição do adulto para essa questão? Ficar menos dizendo que as crianças não brincam e criar mais tempo e mais espaço para brincar. porque as crianças brincam em todos os lugares, em todos os contextos. As crianças brincam dentro do hospital. Elas brincam hospitalizadas, ninguém sabe disso. Elas brincam confinadas, como elas vivem na cidade. Elas brincam. Se você vai para a periferia, você vai ver os vestígios das pipas. Então, as crianças brincam. Mas o adulto precisa ajudar oferecendo uma qualidade de tempo e um espaço. Porque esses dois aspectos são fundamentais para garantir uma melhor qualidade de brincadeira. Para garantir um quintal mais pleno. a gente pode dar um tem se que em a Obrigado.